Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês, mais uma semana chegando ao fim e é sempre bom a gente agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós em mais uma semana de vida, em mais uma semana de graça abundante derramada sobre a nossa casa, família, a nossa caminhada, mais uma semana de misericórdia renovada sobre nós isso é a causa de não sermos destruídos, sempre é bom agradecermos ao Senhor para que o nosso coração fique higienizado e protegido contra todo tipo de reclamação, murmuração, pessimismo, ansiedade e sentimentos destrutivos. Hoje eu trago para a nossa reflexão uma oração marcante de Jesus em seu momento de dor no jardim do Gethsemane, lá em Lucas 22, 42, Jesus vai dizer Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a Tua. Esse versículo fala da humanidade de Jesus, do seu sofrimento, da sua angústia, do seu jardim de tristeza, do seu episódio depressivo ali no Gethsemane e isso nos conecta a Cristo porque nós passamos por tudo isso também e temos muitas vezes vontade de ir por um outro caminho e Jesus ele expressa isso diante do Pai quando ele fala Pai, se queres, passa de mim este cálice, que cálice? O cálice, o cálice da ira de Deus, o cálice do sofrimento de Jesus ali na cruz. Então nós vemos aqui que podemos também fazer esse tipo de oração diante do Senhor, mas nunca colocando a nossa vontade acima da do Pai, porque Jesus aqui nos ensina uma lição de submissão, mesmo quando está doendo, estamos sofrendo, não devemos jamais inverter a ordem das coisas e sim seguir pelo melhor caminho, mesmo que seja o mais doloroso, o caminho da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável e Jesus viu isso se cumprir em sua morte, em seu sacrifício, em sua ressurreição, onde ele cumpre o propósito de Deus, salvando-nos e nos devolvendo para o Pai. Uma alegria lhe estava proposta e essa alegria ele só encontrou cumprindo a vontade de Deus Pai. Não se envergonhe de fazer orações onde você expressa a sua dor e até mesmo propõe ali um caminho diferente, mas nunca deixe de ouvir e se submeter à vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Quero aqui desejar um melhor final de semana para você e para a sua família, que Deus continue te fortalecendo e aprenda com Jesus a ser sincero diante do Pai, a não, sabe, esconder aquilo que você está sentindo, mas sempre se submeta à vontade que é soberana sobre tudo e sobre todos, que vai nos colocar num caminho onde uma alegria nos está proposta e essa alegria nós só iremos encontrar cumprindo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima Devocional.